Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal envolvendo divisão com números decimais. Bom pessoal, nós estamos trazendo mais essa divisão envolvendo números decimais, que tem sido um tema recorrente, de solicitações recorrentes no nosso canal, por conta das dúvidas que a galera ainda tem. E aí chegaram até a me perguntar o seguinte, professor, o senhor não tem nenhum macetezinho que possa passar para a gente, que a gente possa usar em todas as divisões? Aí eu pensei um pouco e vou passar a seguinte dica, pessoal, vamos lá. Qual é a conta que a gente tem aqui? 5,67 dividido por 0,3. A primeira providência que a gente tem que tomar é verificar a quantidade de casas decimais que o dividendo e o divisor tem. No caso, o nosso dividendo tem duas casas e o divisor tem só uma. Para essa conta se tornar possível, a gente tem que fazer com que os dois tenham a mesma quantidade de casas decimais. Então, esse 0,3 vai ter que ter duas casas depois da vírgula. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai acrescentar apenas um zero aqui. Tranquilo? Então, a gente fica agora com 5,67 dividido por 0,30. 0,30 e 0,3, galera, matematicamente valem a mesma coisa. A questão aqui é que na divisão envolvendo decimais, a gente precisa eliminar as vírgulas. E para a gente eliminar, os dois precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Feito isso, a gente desconsidera a vírgula para que a gente possa estar fazendo a conta, beleza? Então, a gente vai dividir quem agora? 567 por 30. Como o divisor ficou com duas casas, eu tenho que ir lá no dividendo e pegar dois algarismos. Sendo assim, a gente formou o número 56. E daí você pergunta, dentro de 56, cabe 30 quantas vezes? Se forem duas, né? Duas vezes 30 dá 60, extrapola. Então, realmente, dentro de 56, só cabe 30 uma vez. Então, a gente põe o 1 aqui no nosso quociente. Uma vez 30 é 30, a gente bota o 30 aqui embaixo e procede à subtração. Fazendo a subtração aqui, pessoal, 6 menos 0 dá 6 e 5 menos 3 dá 2. Então, ficou 26. Nosso próximo passo é o quê? Baixar o próximo algarismo do dividendo. Fazendo isso, ficamos com 267. Aí, a pergunta é a mesma. Dentro de 30, cabe 267 quantas vezes? Na tabuada do 30, 30 vezes 8 é 240. Está bem próximo. Mas 30 vezes 9 dá 270. Então, o 9 extrapola. Então, vai ser o 8 que a gente vai colocar aqui, beleza? Então, 30 vezes 8 é 240. Eu boto o 240 aqui embaixo e faço a subtração. 7 menos 0 é igual a 7. 6 menos 4 é igual a 2. 2 e 2 menos 2 é igual a 0. A gente nem precisa pôr nada aqui. Bom, para continuar essa conta, a gente não tem mais algarismos para baixar lá do dividendo. Então, a gente faz o quê? Põe a vírgula no quociente pela primeira e única vez. E aí, descem aqueles zeros imaginários lá de cima. Quando eu descer esse primeiro zero, qual é o número que eu formo? 270. Lembra do 9? 30 vezes 9 é 270. Então, vai dar exatamente aqui o 9. 30 vezes 9 é 270. Colocando 270 aqui embaixo e subtraindo. 270 menos 270 é igual a 0. Então, a nossa conta está encerrada. Sendo assim, o 5,67 dividido pelo 0,3, porque aí você pode retomar os números originais, fazendo essa divisão, a gente encontra aqui o valor de 18,9. Beleza, pessoal? Bom, galera, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa teu like aí. É muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Se você não é inscrito, confere aí. Se não é, se não for, se inscreve e ativa todas as notificações. E compartilha o vídeo aí com quem está precisando aprender a resolver divisões com números decimais, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E compartilha o vídeo.